Você sabe dizer a pureza do ouro pra mim? Você é um cara que manda a média de instrução. Se eu lhe der um pedaço de ouro, você sabe o que é paramagnético, diamagnético? Você sabe como é que faz teste químico no ouro? Você sabe o volume? É difícil, muito difícil. Sound money. As pessoas sabiam o som que uma barra de ouro batendo na outra, se era ouro 70, 80. Isso é um conhecimento que foi perdido e não é facilmente recuperado, né? Sim. A questão é a seguinte. Na década de 80, 90, pessoas idosas como Milton Friedman já tinham entendido que ia surgir uma moeda da internet. Na década de 70, o que o governo fez com o nosso dinheiro? Se você for procurar Hayek antes de morrer, já sabia que as moedas privadas iam substituir o dinheiro fiduciário. Isso era claro pra eles. A questão é que não se sabia o como. O grande problema é que você mandando um arquivo, ele podia ser duplicado. Certo. O time chain, que o pessoal chama de blockchain, que é a solução que foi proposta pelo Bitcoin, é a solução de impor a escassez virtual. Você criar um banco de dados que não pode ser copiado, que o valor dele vem do efeito rede e, além disso, o Bitcoin não foi uma invenção do nada. Existe uma sequência de várias tentativas antes de moedas virtuais. Existiu prova de trabalho antes, existiu várias soluções antes, que foram sendo incorporadas nas experiências que deram errado. O Bitcoin, por exemplo, ele incorpora uma coisa que é o conceito de desinflação, que aconteceu com vários bens. Existe uma sequência lógica de usos de dinheiro na sociedade. Por exemplo, nos últimos 500 anos, quando o português chegou aqui, se ele oferecesse prato ou ouro para o índio, o índio não ia ter interesse nenhum, não é isso? Exato. O índio queria cavalo, o índio queria cachorro, o índio queria galinha, não é isso? O índio trocaria cinco fêmeas, o índio fazia guerra por fêmeas, não fazia terra por comida, tinha muito mais homem do que a mulher aqui, certo? Ele trocaria, felizmente, cinco ou dez fêmeas para um cavalo, não é isso? Para um cachorro. Pô, você ia ser o mestre, o rei, com arma de fogo. Então, existe uma sequência na história da humanidade de dinheiro, demonetização de coisas físicas. Imóveis não vão ser reserva de valor mais, ações não vão ser reserva de valor mais, nada físico, as coisas tendem a perder valor, certo? E quando acontecer isso, a sociedade vai evoluir, porque na hora que você tirar dos imóveis a característica de reserva do valor, morar no imóvel vai ser mais barato. Na hora que você tirar das ações a propriedade de reserva de valor, você vai fazer o financiamento de empresas ser mais barato. Mas isso não já está acontecendo? Está acontecendo há cinco mil anos. Existe nas pirâmides lá, dizendo que quatro partes de ouro valem uma de prata. Nas pirâmides do Egito, nas pirâmides quando existia mamute ainda na Terra. Tipo, há milhares de anos atrás. Na época de Jesus era seis, sete para um, não é isso? Na antiguidade clássica e tal, era oito para um, na idade média era doze para um, nos sistemas metálicos eram dezesseis para um. Você acha que quantas partes de prata comprou uma de ouro hoje em dia? Difícil dizer. Oitenta e oito partes. De quatro para oitenta e oito. Não houve nenhum século nos últimos cinco mil anos que a prata tenha ganhado ouro. Por quê? Porque a relação de inflação e estoque da prata é muito maior do que a do ouro. Não é porque tem menos prata do ouro no mundo. A relação entre, existe, dezoito vezes mais prata do que ouro. E ela vale oitenta e oito vezes menos. Por quê? Porque a relação de estoque fluxo, estoque de flow, é muito maior. As coisas tendem, existe uma relação direta. A relação de estoque fluxo, ela tem uma relação de segunda ordem com oferta, demanda, preço. E ela indica, normalmente, no longo prazo, a tendência de preço. E a relação de estoque fluxo do bitcoin é metade da do ouro. E hoje o bitcoin vale trinta vezes menos do que o market cap do ouro. Se você seguir essa sequência, a tendência é que dentro de cinco ou dez anos o bitcoin continue valorizando dez vezes a cada quatro ou cinco anos em ouro. A tendência, se o bitcoin continuar existindo, ele pode não continuar. Mas se o bitcoin continuar existindo e você poupar em bitcoin, você vai aumentar a sua riqueza dez vezes a cada quatro anos. E foi isso que aconteceu nos últimos doze anos. Você acredita que o bitcoin pode deixar de existir? Pode, claro. A gente pode deixar de existir. Esse planeta pode vir um meteoro e acabar com esse planeta. Não é isso, um buraco negro. Tudo pode acontecer. Agora, enquanto existir a internet, o bitcoin vai continuar existindo. Todas as possibilidades do bitcoin deixar de existir é acabar a internet em 100% dos países. E se isso acontecer, você também não vai ter mais absolutamente nada. Nenhuma propriedade privada. Se o bitcoin não existir, você não vai ter nenhum direito e nenhuma propriedade privada. Isso é possível. Talvez a China ganhe, o modelo chinês seja imposto e nós todos sejamos escravos como ninguém nunca foi. Isso é possível. Também pode acontecer de mim, meteoro, uma pandemia matar todo mundo, a gente voltar para a Idade Média. É impossível? Não. Já aconteceu. De 99% da humanidade desaprender a ler e escrever. Aconteceu na época da Idade... Pesquisa aí. Crise da Idade do Bronze. A crise da Idade do Bronze, 90% das cidades deixaram de existir. 99% das civilizações desaprenderam por séculos a ler e escrever. Isso já aconteceu. A humanidade pode regredir de novo. Mas essa correlação que você usou, você indica que se existir internet, enquanto existir, o bitcoin vai existir. Não é isso? Isso mesmo. Existir pelo menos em um país. Pelo menos em um país. São mais ou menos 200 países no mundo hoje. Se eles proibirem a internet em 199 países, o bitcoin não existiu. Eles têm que destruir o livre acesso à internet em 100% dos países. Bitcoin é a única forma de dinheiro, é a única forma de riqueza que pode ser transmitida por qualquer meio de comunicação. Eu posso dizer aqui minhas chaves e quem ouvir vai receber o dinheiro. Eu posso afirmar, eu posso dizer aqui agora a transação assinada e qualquer pessoa que receba essa mensagem pode botar na internet e transformar isso em uma transação especificamente para um valor, para um lugar específico. Nunca houve a possibilidade de você memorizar a riqueza na história da humanidade. Bitcoin é a primeira riqueza que você leva até para o caixão se você quiser. Nunca houve. Seu ouro você pôde levar para o caixão com você, sua terra você pôde levar para o caixão com você, o seu bitcoin pode ir para quem você quiser. Inclusive você pode deixar para pessoas que sequer nasceram. Você pode inclusive fazer um time lock para que isso só seja resgatável daqui a 10, a 20, a 30 anos no futuro. Você pode deixar para futuras gerações e você pode levar para o caixão com você. O bitcoin lhe dá um poder que nenhum ativo nunca lhe deu. Ele é imune a controle de capitais. Se você puder mandar uma carta, se você puder tiver acesso a rádio, a telefone, a SMS, você pode mandar seu bitcoin. Inclusive você pode mandar seu bitcoin para uma pessoa. Se eu mandar uma transação assinada, quem pegar aquilo não pode pegar aquele dinheiro. É só para aquela quantidade, para aquele endereço específico. Não entendeu o que eu estou dizendo, Ted? Ela é a única maneira de mandar riqueza em qualquer meio de comunicação. Quem tem bitcoin é imune a controle de capitais, é imune a diluição do governo e é imune a expropriação forçada. O bitcoin vai acabar com essa putaria de imposição de putaria de negócio de filho por DNA. O bitcoin vai acabar com a ação de alimentos. O bitcoin vai acabar com impostos que você não quer. Com capacidade do governo tomar suas coisas. Seu imóvel não é seu. Você não paga para continuar no imóvel todo ano? Então você não paga, você não é seu. Ele é sobrando do outro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês ainda nesse tópico de bitcoin. Vocês acreditam, existe um tempo para fazer uma transação em bitcoin, não é? Um segundo, instantâneo. Vocês acreditam que o bitcoin vem em algum momento a ser uma moeda que a gente vai estar comprando aqui no dia a dia? Já é, já é. Já é, através de várias redes, por exemplo, a lightning é fração de segundo, você paga a fração de centavo. Mas não é o bitcoin. É o bitcoin, a red lightning é bitcoin. Não, é isso, é uma segunda moeda que... É a mesma coisa de você dizer que a transação que eu faço no Banco do Brasil, te mandando dinheiro, não é real. São créditos de real na plataforma do Banco do Brasil, não é isso? Não, é, mas... É ou não? Se eu te mandar, antes de existir Pix, aí eu mandava no mesmo banco para você créditos que não está registrado no Banco Central, não é isso? Isso. Eu não lhe mandava. Isso são créditos. Se o Banco do Brasil é garantido pelo Banco Central até 50 mil, não é isso? FGC, não é isso? Isso. Isso, como a lightning é garantida, como a lightning, cada canal da lightning é garantida na on-chain. Mas a pergunta é para trazer para a realidade do bitcoin. Você acredita que o próprio bitcoin vai vir em algum momento a ser uma moeda transacionada? Você está falando on-chain? On-chain? É por isso que esse livro a gente escreveu para desfazer vários desses mitos que toda a gente, a galera perguntava e dizia, lê isso, lê isso, lê isso, lê isso, as perguntas que a gente tinha que responder todos os dias. A rede on-chain, a rede on-chain, ela sempre tem que ser escassa. Você não tem que comparar a rede on-chain com a transação do Pix. O Pix é comparável, o Pix é comparável com a lightning. O sistema definitivo de dinheiro no mundo... Explica o que é a lightning para a galera. O sistema de dinheiro definitivo no mundo é o Swift, não é isso? Sim. Que é relacionado pelo bis. Quantos Swift você já fez na vida, Ted? Alguns. Você já fez o quê? 10, 20, 50 Swift na vida? Fiz alguns, alguns. Para comprar coisa no exterior? É, para comprar coisa. Você fez mais de 100, mais de 50? Eu fiz alguns, não lembro quantos foram, não. Uns 20, 10, uma coisa assim, não é isso? É. Você foi aonde? Quantas agências de banco fazem isso em Salvador? Você foi aonde? Atualmente, todas fazem, né? Eu recebo via Swift do nosso próprio canal, né? Isso. Também, então, tem alguns meses que eu recebo, já recebi alguns também. É isso, mas para você ir fazer o Swift aqui em Salvador, porra... Você tem que ir no banco. São bancos específicos, não é qualquer banco, nem banco do Brasil, são três ou quatro agências que você consegue fazer um Swift, é um negócio burocrático do caralho. A maioria das pessoas nunca fizeram na vida. A operação on-chain vai ser assim daqui a 10 ou 20 anos. Hoje em dia, para você operar o Bitcoin, você paga quanto você quiser. Eu posso pagar um centavo para fazer uma operação que vai ficar registrada em 50 mil, 100 mil computadores para sempre. Só que isso tem um custo. Tem um custo. Redundância na computação tem um custo. Então, as operações on-chain, só faz sentido você fazer uma operação dessa se for uma transação que eu preciso de prova pública que ela aconteceu indefinidamente. Se não, não faz sentido ela ser feita on-chain. Concorda comigo ou não? Sim. Você pode agora, por um centavo, fazer uma transação dessa. Só que se eu pagar um centavo, eu vou ter menos prioridade do cara que pagou um real. Então, o cara que pagou um real vai fazer a transação, sei lá, em meia hora, uma hora. O cara que pagou um dólar vai ser em 10 minutos. E o cara que pagou um centavo vai esperar uma semana, não é isso? Até a rede, ninguém quis querer pagar mais do que um centavo, não é isso? Isso. Até a rede do Bitcoin sempre foi assim. Você pode fazer uma transação pagando o quanto você quiser. Só que quanto menos pagar, mais você vai esperar, não é isso? Isso é uma filinha que você paga para ter prioridade. Isso é uma questão lógica, não é isso? E no sistema Legacy também funciona de certa maneira assim. Um Swift custa em média 2,5% da transação. É caríssimo. Por que você vai fazer um Swift se você puder fazer um Pix? Você não vai fazer um Swift para esperar três dias e pagar 3% fazendo um Pix que custa zero em cada mesma hora. A mesma coisa. Ninguém vai fazer uma operação on-chain podendo fazer uma operação na Lightning que não lhe custa nada e demora mesmo de um segundo. A rede Lightning é uma rede secundária, é uma sidechain que permite que você faça uma série de transações, só que essas transações não estão publicamente. Você não tem como fazer prova pública no futuro e nem fazer prova pública de assinatura. Por exemplo, um endereço de Bitcoin. Um endereço de Bitcoin você pode gerar offline. Um endereço de Bitcoin é análogo ao que era uma conta numerada na Suíça. Quem tem a senha saca o dinheiro. Você pode gerar endereços e senhas offline. E o ideal é que seja feito assim. Ninguém nunca vai saber de quem é o endereço, a não ser que você assine a carteira ou movimente ela demonstrando que é você. E o Bitcoin, além de transacionar dinheiro, você também pode colocar registros públicos lá. Eu posso escrever comitê de hoje em tal lugar. Eu posso escrever hoje teve um podcast e isso vai estar lá para sempre. Isso tem um valor. Isso tem um valor. Um registro público eterno, incensurável. Só para terminar. No futuro, as transações de Bitcoin serão como Swift. Serão coisas raríssimas que as pessoas vão pagar 10, 20, 30, 40, 50 dólares para fazer. Uma compra de imóvel. O pagamento de um dote. Coisas que você precisa de comprovação pública e eterna que sejam feitas. Inclusive você pode escrever lá do que se trata. Estou pagando TED pelo dote da filha dele. Renato, não sei o que lá, assim, assim. E me comprometo a fazer isso assim, assim. Por exemplo, um cheque. Isso não pode escrever no cheque, no fundo a finalidade do cheque. Ainda existe cheque? Títulos de crédito sempre vão existir, bicho. Ainda tem. Inclusive na legislação americana, que a gente estava falando sobre a diferença entre indutivo e dedutivo. Não existe o cheque como maneira autônoma. O cheque é uma modalidade de letra de câmbio. Ele é uma modalidade da regra geral dos títulos de crédito. Isso sempre vai existir. Eu perguntei sobre o Bitcoin para vocês se um dia ele vai vir a ser uma moeda corriqueira. Porque para o Bitcoin, eu acredito, né? Para o Bitcoin virar, assim, uma reserva de valor de fato e de uma maneira, assim, imensurável é que todo mundo adira, faça adesão do Bitcoin. Mas ele é a única reserva de valor hoje. Hoje o ouro, agora, nesse instante, o ouro vale menos do que vale em 2011. Mas quantos por cento das pessoas hoje atualmente usam Bitcoin? Mas ele é reserva de valor exatamente porque pouca gente ainda usa. Porque na hora que a maioria das pessoas usarem, as outras coisas já vão estar demonetizadas. É mais barato comprar na planta ou imóvel pronto? Na planta. Pois é. O valor do Bitcoin é exatamente esse. Na hora que a maioria das pessoas usarem Bitcoin, as outras coisas não vão ter mais valor. Os imóveis, a humanidade. A humanidade está crescendo porque os muçulmanos e a África Subsaariana estão crescendo. Até a Índia, hoje em dia, não tem mais fecundidade insuficiente. Não importa se for cristão, branco, pardo, a porra que você se considere, você está sendo extinto. Daqui a 20 anos, a maioria da humanidade vai ser africano ou islâmico. Os valores da humanidade, o dote vai ser restaurado, essa putaria de feminismo e tudo mais. Se não for restaurado pelo Bitcoin e acabando pelo Eufé, vai acabar com a colonização islâmica. As pessoas vão viver num mundo de valores muito diferentes. É pra isso que o livro existe. É pra mostrar pra você, bicho, a inflação real é o aumento da base monetária, que em real é em média 22% ao ano. Se você não recebe 22% ao ano em real, descontado todos os seus custos e riscos, você está perdendo dinheiro. Em dólar está até um pouco mais. O dólar está dobrando a base monetária a cada 2, 3 anos. Se você não dobra em dólar a sua riqueza, a cada 2, 3 anos, você está perdendo riqueza. É melhor você começar a estudar o que é Bitcoin. É melhor você estudar o que é juros real negativo. É melhor você estudar o que é que se oriagem, senão você vai se fuder.